Professores e funcionários do Colégio de Ocesano estão reunidos no Morro Nossa Senhora da Piedade. Aqui está sendo realizada a Semana Pedagógica para todos os profissionais. A professora Maria Baiano falou dos temas que já foram discutidos e dos assuntos que ainda serão abordados nessa Semana Pedagógica da escola. O ano letivo do Colégio de Ocesano começou já desde o início de janeiro, porque foi a preparação de tudo que iria acontecer nessa Semana Pedagógica. Matrículas, recepção aos pais, a funcionários, colaboradores. E a nossa Semana Pedagógica começou e o nosso tema geral é No ritmo da educação a gente dança porque a esperança e a fé nos balança. E durante esta semana, desde segunda-feira, nós temos debatido temas interessantes como os valores, visão e missão da escola, o projeto político pedagógico, que o projeto político de uma escola é a espinha dorsal de uma escola. Sem ele, a escola não funciona. E hoje, nesse terceiro dia, nós estamos aqui com uma empresa de São Luís que está dando uma formação de excelência para os nossos profissionais. Ela será dividida em duas partes. Hoje são os professores e amanhã serão todos que fazem o administrativo da escola. E a semana continuará, porque amanhã nós iremos trabalhar o planejamento anual e o planejamento mensal. Porque a educação tem que cumprir com a sua missão. E nós, como educadores, nós precisamos parar para essa formação que está sendo muito boa. E eu só peço a Deus que ilumine e que abra o coração de todos nós para acolher tudo que nós estamos fazendo durante esta semana, que são temas significativos para mudar a vida do nosso aluno e a vida dos pais e de todos aqueles que dependem de nós. A professora Maria Baiano falou das matrículas da escola que ainda estão abertas e de um procedimento que é obrigatório para todos os pais, a assinatura do contrato. As matrículas continuarão abertas nesta quarta-feira, o dia todo, e na sexta-feira pela manhã. Tem gente que pagou a matrícula achando que já está tudo certo. Não, gente. Uma escola particular se faz necessário assinar um contrato de prestação de serviço e a segurança para a escola e para você. Então, você que só pagou, vá à escola e assine o contrato do seu filho. E ainda temos vagas. Você que ainda não matriculou o seu filho de dois a cinco anos, procure a escola que nós temos vagas. Tanto no Colégio de Ocesano, sede, como o anexo lá no Centro São Raimundo, no bairro dos americanos. A Semana Pedagógica do Colégio de Ocesano conta com o Instituto Carneiro Delmontes. A Raimunda Carneiro, nesse momento, discursa a todos que estão presentes aqui no evento. É bom ou ruim? Não sei. Tá? Depende. E outras, no sincericismo. Já ouviram falar do sincericismo? Já ouviram falar da autenticidade, claro. Eu sou autêntico. E aí tem quem é autêntico e quem é o super sincero. Tem uns memes do super sincero? Nós, às vezes, não somos autênticos. Somos sincericistas. Ah, porque eu tenho que dizer do jeito que eu estou pensando. Tem mesmo que dizer do jeito que está pensando? Para mostrar que é autêntico você tem que dizer o que quer que seja do jeito que você está pensando?